Uma criança de apenas 12 anos de idade Pegou um revólver na calada da noite para roubar uma moto Vários moleque aí agiram na emoção Só porque fuma um beca acha que é ladrão Atrasa morado que menor vacilão Desgosto pra coroa com a peça na mão Vários moleque aí agiram na emoção Só porque fuma um beca acha que é ladrão Atrasa morado que menor vacilão Desgosto pra coroa com a peça na mão Tá suave de toda maldade Para de usar droga menor vai estudar Para do seu orgulho da comunidade Tá suave de toda maldade Para de usar droga menor vai estudar Para do seu orgulho da comunidade Tá suave de toda maldade Para de usar droga menor vai estudar Para do seu orgulho da comunidade Vários moleque aí agiram na emoção Só porque fuma um beca acha que é ladrão Atrasa morado que menor vacilão Desgosto pra coroa com a peça na mão Vários moleque aí agiram na emoção Só porque fuma um beca acha que é ladrão Atrasa morado que menor vacilão Desgosto pra coroa com a peça na mão Tá suave de toda maldade Para de usar droga menor vai estudar Para do seu orgulho da comunidade Tá suave de toda maldade Para de usar droga menor vai estudar Para do seu orgulho da comunidade Tá suave de toda maldade Tá suave de toda maldade